Nessa semana nós vamos falar sobre memória RAM. É, chegou a vez delas. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo a série Monte o seu PC. Bom, eu já começo o vídeo de hoje dando uma dica muito importante sobre memória RAM. A memória RAM tem várias marcas e você também encontra memórias RAM de frequências, velocidade diferentes. Quando você utiliza dois módulos, você vai trabalhar com dois canais. E por que isso é importante, Leonardo? O processador tem uma velocidade maior do que a memória RAM. Então, geralmente, a memória RAM não consegue entregar as informações na mesma velocidade do que o processador. E quando você utiliza um módulo só, o que vai acontecer? Essa memória RAM vai ficar um pouco lerda. Quando você utiliza dois canais diferentes, aí também não pode utilizar dois canais iguais. O que você observa é que a maioria das placas-mãe, inclusive algumas, vem até com uma cor diferente. O interessante é que se você for usar dois módulos de memória, você colocar em canais diferentes. E por que isso? Porque quando você coloca no mesmo canal, ele vai acusar como se fosse um módulo só. Vamos supor que você colocou dois módulos de 4 GB. Ele vai acusar no sistema que você está usando um só de 8. Aí entra aquela história da velocidade. Quando você trabalha em canais diferentes, o sistema vai entender que são dois canais e ele vai trabalhar com a velocidade dobrada. Então, a memória vai ter uma melhor compatibilidade com o seu processador. Outra coisa também que é bom ressaltar, quando você utiliza duas marcas diferentes, pode dar incompatibilidade. A sua placa-mãe reconhecer apenas uma e aquela outra ficar lá inutilizada. Ou até mesmo o computador nem ligar. Isso também vale para frequências diferentes. Então você vai ter problema. Então, mesma marca e mesma frequência. E hoje em dia, no mercado, as empresas, por saberem disso, elas estão dando preferência para vender já, pessoal. Aqui, como eu comprei a minha, está vendo? Ela já vende já não um módulo só. Ela já vende o kit com as duas memórias. Ou seja, a mesma marca e a mesma frequência. Então, não tem chance de dar problemas. Uma coisa que você precisa se atentar, se você for utilizar muita memória RAM, você tem que prestar atenção na hora que você for comprar a sua placa-mãe. Ela precisa ter suporte para isso tudo. Hoje em dia, é comum você achar no mercado placas-mãe com triple channel, até com quad channel, né? Enfim, uma infinidade aí para você que está colocando as suas memórias. E utilizar da melhor forma possível. Algo muito importante também é a frequência da memória. Se você optar por uma memória de 3.000 MHz, você tem que ver a compatibilidade não só da sua placa-mãe, mas também do seu processador. Tem processadores mais antigos que ele suporta uma frequência menor de memória. No meu caso aqui, por exemplo, né? Eu quando fiz a montagem do meu PC, eu optei pela placa-mãe de entrada, que suporta até 2.133 MHz, e utilizei uma memória de 3.000. Mas eu sei que ela não vai rodar em 3.000. Ela vai ser limitada pela placa-mãe. No meu caso aqui, foi escolha mesmo. Eu gosto muito da marca Corsair, e também gostei muito da questão do LED. E como a diferença de preço era mínima, então a frequência para mim é o que menos importa. Ainda falando sobre frequência, uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, quando você utiliza uma memória, por exemplo, você compra uma memória da mesma marca com a frequência diferente. Você compra uma de 2.133 MHz e outra de 3.000. Um exemplo. A sua placa-mãe sempre vai limitar, mesmo que ela tenha suporte para memórias de 3.000 MHz, a sua placa-mãe vai limitar por baixo, que vai ser no caso 2.133. Então tem que ficar ligado nisso também. Uma coisa muito importante também é o seu sistema operacional, tá? Se você, por exemplo, eu já atendi vários casos aqui, vários clientes, que ele comprou 8 GB de memória RAM. Poxa, quero usar 8 GB. Mas ele, na hora que foi instalar o Windows, ele instalou o Windows de 32 bits. O Windows de 32 bits, ele não suporta, ele não lê essa quantidade de memória toda. Ele lê até 4 GB só. Então se você, não adianta você comprar 16 GB de RAM e utilizar um sistema operacional a 32 bits. Ele só vai ler 4 GB e outros lá vai ficar, você não vai utilizar, vai limitar a sua memória RAM. E como eu falei também no vídeo sobre processador, se você não assistiu os outros vídeos da série, tá no cardzinho aqui. A série completa com os vídeos, tá entrando toda semana um episódio, então você vai assistir aí tudo direitinho. E também vou deixar na descrição. Então assista, que lá o processador também precisa ser um processador com arquitetura de 64 bits. Porque se for um processador com arquitetura de 32 bits, nem o Windows você vai conseguir instalar aí de 64 bits. E por final, pessoal, vai aí uma dica muito importante. Não vou falar aqui de marca, que aí fica a critério a gosto de cada um. Mas sim, a última dica que eu quero dar pra vocês é utilize uma memória com dissipador de calor, que é tipo essa daqui, da Corsair que eu comprei. A única diferença realmente dessa pra outra, você pode ver que só tem o dissipador, que é essa parte de cima, né? Mas o PCB de dentro é igual a outra e tudo mais. A diferença é que ele tem esse dissipador, e mesmo que você não utilize aí o seu computador de forma hardcore, que não vai esquentar muito a memória, sempre esquenta. Quando você utiliza uma memória com dissipador, você vai ter aí uma vida útil dessa memória bem mais longa. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu passei todas as informações aí úteis, né? Pra que você possa escolher da melhor forma a memória RAM que você vai utilizar no seu computador. Se porventura eu esqueci de alguma coisa, né? Enfim, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que puder eu respondo a todos vocês. Estou deixando esses dois vídeos aí na tela, que também estão, ó, show de bola. Se você não assistiu, assista. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.